Quais os planos políticos que têm em mente para enfrentar os problemas sociais alarmantes como a violência e as drogas? É mais ou menos o que a gente já respondeu, mas você tocou em um assunto aí que a gente não tinha tocado que é o crescimento dos adolescentes entrando nos grupos das mãos Isso é um fato que está acontecendo em nossa cidade A gente vê crianças e adolescentes com 15 anos já assaltando a mão armada, andando armado E isso é falta de planejamento e falta de problemas sociais e projetos socioeducativos que venham melhorar e trazer uma condição de vida a essas pessoas Porque isso acontece geralmente em famílias mais carentes Vocês veem que a prática de esporte aqui em nosso município é muito pouco usada Pensei que é a única cidade do estado de Pernambuco, eu acredito, que não tenha construído ginásio esportivo dentro do nosso município O centro de treinamento de esporte em nosso município Porque o SESI não foi o município que construiu O IFPE, a quadra do IFPE não foi o município que construiu A do Erejã, a quadra do Erejã, também não foi o município que construiu Não temos nenhuma construída pelo município E a gente vê as cidades vizinhas, o SESI da Lagoinha construiu dois ginásios Sanhagor construiu dois ginásios A Covei tem 12 quadros de ginásios poliesportivos no centro de treinamentos A gente vê pessoas aqui que tem projetos sociais A exemplo de Valdir Tecnodoro, a exemplo do professor Ed A exemplo de professor André, de educação física Professor Chacon, que tem vários projetos Que ficam correndo, subindo, descendo nos cantos da tempestade E não porquê não tem um centro de treinamento E a falta disso desestimula o adolescente, desestimula o atleta Então nós temos que investir em projetos sociais, sócio-educativos Dentro do esporte, utilizando a prática do esporte Fala salientada que a prática do esporte é também uma prevenção A doença dela também é a prevenção, a varia que conhece a prática do esporte Mas não tem sido utilizada aqui de maneira nenhuma A gente não vê nenhum incentivo do esporte Porque a gente vê pessoas, atletas profissionais que temos aqui em Pesqueira A exemplo do atleta Daniel, ele é corredor E mora lá no Zé Gerônimo Não tem estrutura nenhuma, não tem apoio nenhum no município Ele tem esse criado de diversas vezes Pensou em desistir Porque não tem apoio no município Na questão do tocando De ele praticar e dar continuidade na sua vida Profissional ou matrânico Então, faltam todos esses projetos Que nós temos que criar através da secretaria De dar de esporte Esses projetos Eu queria dizer a você que dentro desse projeto Está a criação, a efetivação da secretaria da juventude Onde quem fez o plano de governo da juventude Foram eles mesmos Começou com um grupo de 12 jovens Foi aumentando, foi aumentando E eles mesmos discutiram e fizeram as propostas Que eles esperam do governo de Evanto Júlio e de Torino Para a juventude Onde eu falei que o secretário da juventude Vai ser um jovem escolhido por eles Eles elejam o mais preparado que eles acharam Para ser o secretário da juventude E defender as políticas públicas Dos jovens de pesquisa Porque eles estão sem perspectiva nenhuma De vida em nosso município E aí se enquadra a questão Para a gente combater a violência Para a gente combater o mundo das drogas Que eles entram com o mundo da criminalidade Através dessas políticas públicas Em defesa da juventude Dos adolescentes do nosso município E aí E aí